Bom, meus amados, eu vou começar aqui, aquecendo, depois nós vamos comentando e ouvindo. Acho que é importante que sempre numa plenária que é feita, numa palestra, sempre fica alguma coisa que podia ser explorada melhor. Às vezes, o ideal é que a gente pudesse ter tempo de você enviar suas perguntas e ter tempo para responder também. Mas a gente pensou em algumas coisas importantes que pudéssemos explorar um pouco mais, porque muitos de vocês não estavam no hotel. E eu vou começar aqui pelo pastor Manuel de Oliveira, que trouxe um tema muito interessante lá, falando sobre algumas coisas muito importantes, dentro dessa questão do discipulado, dos relacionamentos. E eu queria dirigir a primeira pergunta ao pastor Manuel, quando ele comentou sobre uma pesquisa feita, sobre o relacionamento, a pastora Celi falou de manhã lá sobre o relacionamento entre pais e filhos, discipulado na família, e o Manuel introduziu logo depois, falando sobre, até nem estava no contexto do que ele ia falar, mas ele aproveitou um gancho, trouxe um dado importante, de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, e que ele também teve participação nisso, fez também uma pesquisa própria, para descobrir os problemas de relacionamentos entre pais e filhos dentro de casa, no seio da família. Então, eu queria que o Manuel começasse explorando um pouquinho mais isso, falando para quem não estava lá, voltando e comentando daí. Boa tarde, pessoal. Todo mundo bem? Bem. Então, essa fala que eu trouxe, depois da pastora Sueli ter abordado com muita precisão a questão do relacionamento familiar e do discipulado começar em casa, se deu por uma... Eu sou pastor em uma igreja nos Estados Unidos, moro lá há 31 anos, essa igreja eu plantei há 17 anos atrás, juntamente com a minha esposa e mais três irmãos. Nós ministramos para os imigrantes de primeira geração para fazer a transição para uma igreja totalmente inglês na segunda geração. O que está acontecendo agora, hoje a igreja tem cerca de 30, 35% de seus membros, tudo em inglês. E nós começamos a reparar, no meio dos adolescentes, um desapego familiar muito grande. Tem a ver com a questão linguística, porque os pais não aprendem o inglês, os filhos se esquecem do português, e a comunicação, aquela que nós chamamos de comunicação do coração, fica perdida. Sabe receber as ordens, sabe entender, mas não sabe comunicar sentimentos. E, com isso, duas coisas aconteceram. Há um nível de crianças com atividade sexual muito prematura. Aqui. Manda quem pode e obedece. Vocês já conhecem o slogan, não é? Veio daqui. O que eu estava falando? Eu me perdi. Eu esqueci. Ah, então, atividade sexual muito prematura. Crianças, existe um negócio nos Estados Unidos chamado sexting, que é a criança manda fotos do seu corpo para outros através de text message, de SMS. E muitas crianças com atividade sexual muito prematura, 10 aninhos de idade, 11 aninhos de idade, enfim. E também tentativas de suicídio. No ano de 2017, nós cuidamos na nossa comunidade de 10 crianças, assim, crianças, 10, 11 anos de idade, com tentativas de suicídio. Aí eu iniciei essa pesquisa motivado por essa consequência. E também pelo estudo de um sociólogo que eu dediquei muitos anos, estudante, Madsigmund Bauman, quando ele trata da sociedade que tem se tornado líquida, ele aborda a questão do crescimento exagerado dos aparelhos que facilitam a comunicação, mas abordando o fato da desassociação que ele cria entre as pessoas. E uma coisa muito simples de você perceber é que hoje amigos vão para um restaurante, sentam diante um do outro e não olham nem para o prato e nem para o rosto um do outro. Para onde que eles olham? É isso aí. Pais e filhos, então, nem se fala. Na mesma casa, várias cenas de famílias inteiras em casa e todo mundo com um aparelho na mão. Essa pesquisa que eu referi é uma pesquisa feita pela Columbia University, uma universidade muito famosa na região de New York, e essa universidade fez a pesquisa para um centro de tratamento de viciados e de sexualidade prematura que eles têm, um centro liderado por sociólogos e psicólogos. E o que se descobriu foi que essa desassociação criada pelas redes, pelos aparelhos, principalmente tablets e os telefones celulares, criou uma separação muito grande dentro de casa, onde as famílias convivem debaixo do mesmo teto, mas não têm intimidade, não têm toque, não têm amizade. E tudo o que fazem, embora juntos, eles estão absolutamente distantes daquilo que cria ligação afetiva e emocional. E essa pesquisa sugeriu algumas vias de trabalho, das quais nós fizemos um projeto piloto para três delas. Uma delas, que eu sugeri lá, foi que as famílias fizessem pelo menos uma refeição juntos, uma refeição, três vezes por semana. Ou seja, dos sete dias da semana, você vai escolher uma refeição e você vai ter a refeição como família. Pai, filhos, marido, mulher, todo mundo juntos, não é na frente da televisão, pode ser assentado no chão, mas num lugar onde não haja nenhuma distração midiática. Segundo, os aparelhos eletrônicos, tipo os celulares, seriam retirados de todas as refeições da família, inclusive dessas em conjunto, mas mesmo as que não fossem feitas. Por quê? Porque hoje é muito comum a pessoa põe alguma coisa para comer na frente e liga um vídeo ou alguma coisa e nem para comer mais ele para sem olhar. O resultado da pesquisa foi impressionante a nível nacional. Essa é uma entidade seríssima nos Estados Unidos, essa universidade. Houve uma redução, eu vou talvez errar aqui agora as porcentagens, porque eu não me lembro muito bem, mas eu vou errar por um pouquinho, talvez. Entre 50% e 55% na sexualidade prematura, somente por terem feito esses dois, tomado esses dois passos. As meninas, principalmente as meninas, deixaram as atividades sexuais, houve mais proximidade do pai, houve mais diálogo, simplesmente por na mesa pedir, passa o arroz, como é que está a comida, não gosto disso, mas isso é importante para você, e por aí vai, aquela conversa tão simples de pai e filho, e a retirada dos aparelhos celulares. O mais importante foi no abuso de substâncias químicas, das drogas, houve uma redução de mais de 70%, o pastor Carlos Alberto, mais de 70%. E nós estamos falando de comunidades de risco, comunidades marginalizadas financeiras e geograficamente nas grandes cidades, mais de 70% de redução. Então, a sugestão que eu fiz, aproveitando a abordagem da pastora Sueli, que nós estamos falando de formação de discípulos, é que cada um de nós se preocupe com a saúde do nosso lar, porque o que a minha pesquisa revelou, essa não tem nada a ver com a universidade, essa eu fiz particular, é que a grande dificuldade não foi retirar o aparelho das crianças, foi retirar o aparelho dos adultos. Teve crianças que nós entrevistamos, que disseram, não, eu vou sentir falta, mas eu vou fazer, eu vou tentar. Agora, minha mãe não largou o telefone, meu pai não larga o telefone. Então, a proposta foi essa, pelo bem da formação de discípulos que permanecem, porque nada adianta ao homem, eu vou parafrasear a palavra de Deus, ganhar o mundo inteiro e perder a sua família. Então, você vai fazer discípulos, vai multiplicar suas células diversas vezes, talvez vai perder as pessoas mais próximas. Calito, quer acrescentar alguma coisa sobre esse tema? Sei que você anda atualizado também em relação a isso. Quatro filhos. O que me chamou a atenção agora foi o seguinte, essa pesquisa, e o assunto é muito premente, e em loco, fantástico, e leva a uma outra reflexão, nada a ver com a pesquisa, mas que é uma constatação da situação. E aí, o que nós vamos fazer com relação à pregação do evangelho, se está todo mundo olhando o smartphone, e o seu tablet, e as redes sociais? Todas as igrejas aqui precisam disso aqui. Câmeras. Eu li um artigo essa semana, Emanuel, que em 2020, 85% de todo o conteúdo da internet será vídeo. Então, se queremos pregar o evangelho para a volta do Senhor Jesus, na www, World Wide Web, nós temos que equipar as igrejas com cada vez mais estrutura para podermos usarmos o vídeo. Porque esta é uma realidade, ninguém tira da internet, mas a sociedade pós-moderna. Então, essas questões terapêuticas e a pesquisa é muito importante, porque é didática, pedagógica e terapêutica para mim e para a minha família. Agora, esta pesquisa é em cima de um fato. Que fato? Está todo mundo conectado. E se está todo mundo conectado, nós, como igreja, temos que atentar para isso. Pegue na sua rede social e coloque um post. Um post qualquer. Uma foto, uma coisa. Daqui a uma hora, vai lá e vê quantas pessoas curtiram. Coloque um vídeo na mesma hora e daqui a uma hora, vai lá e vê quantos views aconteceram. Vai ser simplesmente dez vezes mais. E aí há uma questão que é muito importante. Por que as pessoas estão conectadas o tempo todo? Não é pelo smartphone em si. É que o smartphone está oferecendo para as pessoas uma coisa que todo mundo está querendo. Muitas conexões. Quando alguém está num smartphone, seja no Instagram, no Twitter, no Facebook ou no WhatsApp, que o Brasil é um dos países que... O Brasil só pede para a Índia em número de uso de WhatsApp. É a interação com mais pessoas ao mesmo tempo. Então, uma coisa é fato. Se nós queremos alcançar esta geração, você não vai poder ter esse negócio de muito tempo exigindo que a criança ou adolescente preste atenção em mim. Vai ficar cada vez menor. Então, as pregações para crianças, para adolescentes, para jovens, elas vão ter que ser mais curtas. Por quê? Nós estamos aqui numa conferência. Eu preguei em uma hora e dez. Carlos Alberto em uma hora. Esse tipo de comunicação para adulto funciona. mas para esta nova geração, em uma hora, eles vão ficar conectados com cem, duzentas pessoas ao mesmo tempo, falando sobre cem assuntos diferentes. Então, o que chama atenção no smartphone e no WhatsApp não é só, não pense que é só a questão da sexualidade ou a questão do conversar ou a minidade. É também a diversidade. Um adolescente hoje, ele ouve música, ele faz trabalho, ele lê e ele escreve ao mesmo tempo. Eu confesso para você, eu tenho 48 anos, acabei de fazer. Eu não consigo escrever e ouvir música ao mesmo tempo. É um defeito meu, eu não consigo. Mas o adolescente faz cinco coisas numa mesma hora. Então, é uma realidade e nós, como igreja, vamos precisar fazer as leituras e vamos ter que rever tempo, forma, estilo, porque as atenções estão agora mais diversificadas. Ele tem uma, parece que há uma, chama mais, aguça mais para esta geração falar de dez assuntos diferentes com dez pessoas diferentes do que falar com uma pessoa só sobre um assunto só. Então, por vezes, nós temos que ter cuidado com a abordagem. Como que a gente aborda um adolescente ao tirar dele? O Ian é capelão também do nosso colégio. E ele estava me contando um caso da mãe que ela não tem diálogo. E a filha preferiu, Manuel, ir morar com a avó porque a mãe não tem paciência nenhuma. então o trabalho fora está, porque tem muita pressão, está deixando os pais muito estressados. E às vezes esse estresse vai em cima da criança. E aí o adolescente está lá vendo o smartphone e a mãe pega, porque chegou naquela hora e o pai está naquela hora e toma da mão e diz, olha, mas você está o tempo todo vendo isso. Às vezes não é só uma questão de rebeldia. pelo jeito que ele foi criado. Ele é a geração X, ele nasceu nesse tempo. Ele fala com dez pessoas com dez assuntos diferentes. Para ele é um pouco difícil tirar uma meia hora para um assunto só. Então acho que temos que entender esse contexto que é muito importante e nos colocarmos hoje no lugar de uma geração que nasceu com isso. Ele nasceu no mundo, quem nasceu na década de 70 como eu e quem nasceu na era do 2000, 2010, já nasceu num mundo totalmente diferente. Meu primeiro celular custou R$ 2.870 sem reajuste em 1998. Então, hoje o mundo mudou muito. Como fazer isso? Aí eu devolvo para você, Manuel, que pesquisou. eu acho que uma das coisas importantes, são duas abordagens diferentes, eu acho que o pastor Carlito levantou uma coisa que é inquestionável, que é o uso da mídia e a influência da mídia na vida de qualquer pessoa. Mas voltando ao sociólogo que eu citei, ora, a maioria de nós tem 1.500 amigos no Facebook, por exemplo. Sinceramente, quem tem 1.500 amigos? Aliás, ele, com 73 anos de idade, esse sociólogo disse, eu não tenho 50 amigos. Por quê? Porque esse envolvimento com a mídia está criando um pseudo sentimento relacional. Porque se você faz um post que a pessoa gosta, ela dá um like. Como é que é aqui? Um gosto? Um gostei? Custi. Se não é, ela... Como é que é o não custir? Não custir. Pronto. Botou lá. Não custir. Quer dizer, então, o ponto nosso é o seguinte. Primeiro, eu sou professor há 30 anos de idade. A desconstrução da célula mãe, que é a família, é o princípio da desconstrução da sociedade como um todo. Isso, o tempo pode mudar, podemos evoluir, podemos ir para onde nós quisermos. Se nós desconstruirmos, quando eu estudava aqui no Brasil, tinha uma matéria chamada da OSPB, quem é jurássico aí lembra dela? Pronto. É isso aí. Três células mães que eram citadas naquele estudo, lembra daquilo? Que é a matéria enjoada daquele jeito? É isso aí. Irmãos, nós desconstruímos a família, nós desconstruímos a sociedade. e nós não desconstruímos só a sociedade do ponto de vista do estudo sociológico, nós desconstruímos a sociedade do ponto de vista do estudo bíblico, porque a Bíblia é caracterizada no relacionamento familiar. A proposta dessa pesquisa é resgatar valores, por exemplo, eu pastoreio pessoas de uma origem étnica num outro contexto, socioeconômico, linguístico, geográfico, enfim, somente pela falta de comunicação dos pais com os filhos, por exemplo, eu fui tradutor muitos anos de pessoas em psiquiatras, aí a pessoa queria contar da alma psiquiatra, como que eu traduzo a língua materna para o psiquiatra, porque a minha tradução não leva o sentimento da pessoa, a desconexão linguística, a desconexão do toque, a desconexão do olhar vai promover doenças na família que nossa sociedade está acolhendo os resultados, então a proposta é resgata a família, quem sabe, sei lá, vou falar uma besteira aqui, bota um iPad, assiste todo mundo então um iPad junto, não é isso, é poder estar juntos, não tem mais toque, não tem mais beijo, e está certo, há um estudo que mostra que as crianças pós-modernas, elas gostam menos do toque do que a geração moderna, eu tenho 52 anos de idade, então, consequentemente, eu sou dessa geração moderna, os pós-modernos não gostam de toque, mas nós sabemos que o toque cura, então nós precisamos encontrar um equilíbrio, a verdade, a proposta aqui não é nem se usa mídia ou se não usa, porque isso aí não tem como, não tem como, eu estou aqui com meu iPad eu sou culpado, eu sou culpado do que eu estou falando, a proposta é, formar discípulos envolve tempo, relacionamento, isso, só isso. eu, Calito, eu estava querendo que você me ajudasse a responder uma questão que eu vejo realmente muito importante no seio da nossa sociedade moderna, como é que a igreja de Jesus pode responder estas questões que o mundo atual está vivendo, violência, sexualidade, o desmanche familiar, a destruição, como disse o Manuel, da célula mater da família, como é que nós com a igreja podemos trabalhar? Trabalhamos com os jovens ou trabalhamos só com os pais? Ou com todos eles juntos? Como é que é? Você pode ajudar a gente a pensar nisso? Primeira coisa, pastor Carlos Alberto, a igreja não pode jogar a toalha e desistir e achar que não tem mais jeito, porque hoje a igreja é a única esperança do mundo. Não tem mais ordem, esse caos que o Manuel colocou, o pessoal já está entregando, eu estava essa semana numa reunião do Comitê Antis Drogas lá da minha cidade, que tem liderança de todos os segmentos da sociedade e o coordenador é um psiquiatra e ele disse assim, olha, e eu até fiquei feliz com a colocação dele, um homem não crente, ele disse, olha, tem grupos aí dizendo, a gente vai tratar dependente químico e ele está mergulhado na cocaína e o pessoal fala assim, olha, não vai de cheio tirando não, fala para ele reduzir de cocaína para maconha e tal e ele foi terminantemente contra, tinha uns 20 notáveis na reunião e ele disse, a maconha é uma fábrica de esquizofrênicos, está no meu Twitter, eu coloquei na hora que ele falou, doutor Marcelo Priante, ele disse, não vem com essa história de sair de cocaína para maconha, não, tenha que cortar mesmo e tratar e cuidar, então, vozes assim, cada vez é mais rara, porque quem fala isso hoje é a igreja, então, a primeira coisa, você pode estar lutando contra gigantes, mas isso é bíblico, Davi venceu Golias, não pare, segundo o pastor, eu diria que é um trabalho intencional direto, temos que trabalhar isso, questão de família, de juventude, de sexualidade, número um, no púlpito, os nossos sermões tem que abordar essas questões, pastores, nós influenciamos tremendamente no púlpito, então, não pare de pregar programas de pregações com conteúdo, abordando com praticidade, biblicidade, segundo, conteúdo relevante nas células, para que as pessoas possam discutir isso em grupos pequenos, então, não leve água com açúcar para as células, as pessoas estão ali uma hora e meia, duas horas, é importante que, e não deixe, eu tenho visto igreja, Carlos Alberto, pastores falando assim, ah, mas eu tive divisão nas minhas células, aí eu pergunto, e aí, como é que é na sua célula? ah, cada um faz o currículo que quer, não, quem escolhe o currículo para as células da igreja, é a liderança pastoral da igreja, não pode, cada um traz um livro que quer, um vídeo que quer, tem gente hoje estendos pastoreados por youtubers, completamente irresponsáveis e imaturos, então, segundo, é a célula, terceiro, indicando bons livros para que a igreja possa estudar juntos, então, por exemplo, nós acabamos, na nossa igreja, nós temos uma cultura muito forte, teve uma vez que um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, eu nunca tinha lido um livro de capa a capa, cheguei nesta igreja e em apenas cinco anos eu já li 40 livros, então, é um testemunho que me encheu de alegria em cinco anos para quem nunca leu, então, a igreja também deve incentivar isso, e uma outra coisa muito importante é fazer, é o ministério, então, ministérios que trabalhem contra essa realidade, então, por exemplo, na nossa igreja tem o ministério Belas, que trabalha com mulheres com recuperação de, chamadas hoje profissionais do sexo, antigamente chamava prostituta, o positivo, que lida com a questão do soro positivo, HIV, a questão do 30 semanas de recuperação, então, é várias maneiras, mas eu creio que a igreja pode, eu creio que a igreja é influente, o que ela não pode é só manter aquela postura que, ah, vamos nos fechar no nosso mundinho, não tem jeito, o mundo jaz no maligno, e a igreja não reagir, ela pode, ela deve. Posso fazer uma consideração? Há um versículo, que inclusive eu já compartilhei com o pastor Carlos Alberto e alguns irmãos da comunidade da graça, da liderança, que se depois você puder dar uma olhada, primeiro livro de crônicas, capítulo 12, versículo 32, Davi estava para ser coroado, esse é o contexto ali, quando lista as famílias de Israel com as suas devidas funções, versículo 32 diz assim, dos filhos de Issacar, 200 homens, conhecedores do tempo e da época, para saber ensinar a Israel o que deveria fazer, é isso aí que o pastor Carlitos está dizendo, nós precisamos estar na frente irmãos, nós precisamos estudar a cultura, estudar o que está acontecendo, ter conhecimento, esse texto, esse termo, conhecedores do tempo e da época, se traduz com pessoas antenadas, com pessoas ligadas ao que estava acontecendo, a igreja não é mais aquela coisa arcaica, isolada e marginalizada, a igreja hoje, é, prestem atenção, a igreja hoje, tem o potencial, de determinar o caminho de uma cidade, de uma nação, se nós nos levantarmos, com o potencial que Deus nos deu, de inteligência, de capacidade, potencial analítico, sermos abertos, e tentarmos descobrir, propostas, porque nem tudo que vem como bom, tem a boa finalidade, tem muita coisa que vem como bom, não estou dizendo da igreja, estou dizendo a nível social, que é uma proposta demoníaca, por exemplo, uma parte aqui, muito cuidado com esse negócio hoje, ah, mas é do bem, a minha pergunta é, é de Deus ou não? Pois é, exatamente, porque o fato de ser, aparentemente, do bem, não quer dizer que vai promover, o bem, não é? Mas se nós formos homens e mulheres, que fazem uma leitura, que não se conformam, com isso que está aí fora, nós precisamos ser desses 200, conhecedores do tempo e da época, para saber ensinar Israel, o Israel de Deus, a igreja, a eclesia, o que fazer. Excelente. Emanuel, o que eu ia perguntar, aproveitando essa dica que você deu, como é que faz, a função dos homens, dentro da sociedade conjugal? Qual o papel do homem? Porque me parece que, hoje em dia, o homem vai se omitindo das suas responsabilidades, na liderança da sociedade conjugal, e vai deixando essas funções para a mulher. E ela, às vezes, está envolvida com tanta atividade que acaba a família ficando ao léu. Então, eu lhe pergunto, qual é a responsabilidade minha, como homem? Me ajuda aí. O Carlitos citou um exemplo da mãe dele hoje, que quando a mãe dele pedia alguma coisa, ele parece que demorava um pouquinho, e ela levantava e ia. Eu, meu pai, eu perdi meu pai quando eu tinha 13 anos de idade. Mas, eu fui criado, talvez alguns aqui vão entender, mais ou menos. Meu pai falasse assim, vai fazer tal coisa. Se eu perguntasse por quê, eu apanhava. Não apanhava. Mas, você sabe por quê que eu apanhava? Porque ele falava, você está me desrespeitando. Eu perguntar o porquê. Eu pergunto meu filho hoje, eu peço meu filho para fazer uma coisa, ele me pergunta 10 porquês. Não é verdade? Então, entendam, irmãos. Há uma frase que atribui-se a Einstein, tem-se dúvida se é dele ou não, que diz o seguinte, você não é capaz de resolver um problema com a mesma mentalidade que o criou. Você precisa mudar a mentalidade para compreender. E há um ditado de um país da África que diz o seguinte, os cachorros de ontem não conseguem caçar os coelhos de hoje. Os coelhos ficaram mais espertos ou os cachorros mais lerdos. O problema é que, quando a gente lê a questão, a Bíblia não mudou a questão do papel do homem. Só que existem famílias que ainda estão tentando responder isso com a mentalidade arcaica. Aí o pai pede o menino para fazer uma coisa, o menino pergunta por que. O pai dá um tapa no rosto dele, o que ele fez com esse menino? O menino não entendeu nem por que apanhou, gente. Na mente dele, que é uma mente pós-moderna, que é uma mente questionadora, ele fez a coisa mais lógica do mundo. Entender o processo para poder obedecer. Então, voltando aqui rapidamente ao que o pastor Carlos Alberto disse, eu sou apaixonado pelos meus dois filhos, ele conhece a minha família, meu menino tem 20 anos de idade, eu agarro ele, ainda bem que eu ainda estou com um pouco de força, ele não quer, eu abraço a força, eu beijo. É o seguinte, o pai foi chamado para comunicar valores que jamais podem ser substituídos. Jamais podem ser substituídos. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez eu vou ser mal interpretado por vocês, mas, por favor, eu disse lá no hotel, se você me julgar, você está cometendo pecado, você vai para o inferno. Então, eu vou logo me proteger aqui. Eu estava fazendo uma coisa semelhante como essa e alguém me perguntou assim, como que eram os seus cultos domésticos na sua casa? Aí que é o perigo agora. Eu nunca fiz culto doméstico. O pastor Carlos Alberto conhece meus filhos, são crentes. Crentes. Eu discipulei os meus filhos. Por quê? Primeiro, culto doméstico é assim, senta aí, abre um texto bíblico. São filhos de pastores, ouve mensagem a semana inteira. Prega, alguém canta. Eu não canto, irmãos, minha voz é desafinada demais. Se eu cantar a mesma canção três vezes, são três tons diferentes. Não canto. Então, o que é que eu fiz? Eu discipulei os meus filhos. Eu fiz o culto doméstico com a outra linguagem. Eu sempre levei meus filhos para a escola. Então, dentro do carro, eu levantava uma questão. Filho, o que você acha disso? Aí ele falava, eu vinha com o princípio bíblico. Eu orava com ele. Ele me contava dos medos. A minha filha, eu ia no quarto dela, ela deitada, eu ajoelhava ao lado da cama, puxava uma conversa. A mãe fazia a mesma coisa, estendia as minhas mãos, orava, abençoava. Nós fizemos culto doméstico sem ser. Eu acho que os pais precisam fazer de tudo o que eles puderem. Para ganhar os seus filhos. E uma das coisas é não abandonar o seu papel de pai. Tem certas coisas que repousam sobre nós por ordem divina. E um movimento feminista religioso, diz assim, já não está tendo homem, então Deus está levantando as mulheres. Mas que Deus doido é esse, que manda os homens fazerem uma coisa, agora muda de ideia no meio do caminho? A Bíblia diz que o nosso Deus não tem variação nem sombra de mudança. Tem nada a ver as mulheres despontarem, que elas despontem mesmo, gente. Mas uma coisa não pode acontecer em detrimento de outra. Porque senão nós ganhamos de um lado e perdemos do outro. Concordam comigo? Então, homem, você é o sacerdote da sua casa por ordem divina. Você é aquele que ensina a palavra para os seus filhos. Você é aquele que ampara, que ama e que cuida da sua esposa. É uma regra muito simples, dificílima de ser aplicada, mas simples nos seus princípios. Manoel e Carlito agora, para os dois, o Manoel levantou uma questão lá, eu já vi o Carlito falando em outras oportunidades também. Há uma busca hoje, voltando agora para o lado ministerial, saindo um pouquinho do lado familiar, há uma busca dos pastores, líderes, sobre métodos. Já dizia aquele bispo metodista, enquanto os homens estão buscando melhores métodos, Deus está buscando melhores homens. Bounds dizia isso. Mas o Manoel tocou em um assunto muito importante ontem, que eu queria que você explorasse, porque o Carlito também pensa muito igual, nós pensamos bem parecidos aqui, todos nós, que é a questão relacionada entre discipulado, estabelecimento das igrejas, que você disse, mais importante do que os métodos são os processos. Tem gente correndo atrás de métodos do Brasil afora, e mundo afora, gastando dinheiro, nós já falamos sobre isso também, gastando dinheiro que não tem, as igrejas gastando dinheiro para investir nesses pastores, que vão atrás de formas, de métodos, vêm desprezando cultura, desprezando um monte de coisa, enfia aquele método ali e não dá certo, joga, muda de método, uma hora G12, agora tem outros da moda aí, mas enfim, queria que você tocasse nesse assunto. Processos e métodos. A minha formação teológica, ela parte do princípio que o evangelho não é sistemático, ele é sistêmico, não adianta nós queremos formatar em linhas humanas, uma coisa que envolve o ser mais complexo, que sou eu e você. O método é importantíssimo, nós temos que ter um método, e nisso o Carlito é doutor, e eu sou criança pequena perto dele. O método é importante, o problema que eu levantei, que não é método, é processo, é porque o método fala de viabilidade, o método proporciona a capacidade de um empreendimento dar certo. o processo tem a ver com a sustentabilidade, Osmar. Então, nós estamos muito mais preocupados com as coisas objetivas, o pragmatismo tomou conta de tudo que nós fazemos, mas com isso nós estamos desconsiderando a subjetividade, o evangelho é subjetivo, o que sustenta qualquer coisa, não é aquilo que está necessariamente sendo visto, o objetivo, mas é aquilo que é subjetivo, esse prédio aqui está sendo sustentado por bases que nenhum de nós enxerga. O processo é o que fala da sustentabilidade e da longevidade da metodologia que está sendo aplicada. Buscar um método por si vai produzir algum resultado, mas pode ser que o resultado não seja longevo. Basta uma análise cristã histórica, e nós vamos ver quantos processos vieram como um fogo no capim seco e depois acabaram. Encontrar o método adequado, cultural, geográfico e socialmente, mas a preocupação é com o processo. Processo não tem fim, processo é a vida toda, processo é relacional, método é empresarial apenas, processo é relacional, você precisa transformar o método de algo sistemático para algo sistêmico. Concordo plenamente e diria que você deve, antes de pensar no método, porque o método não dá para copiar. Nós tivemos no Brasil alguns movimentos que você citou, vamos lembrar alguns aqui, rede ministerial, igreja com propósito, G12, célula em vários métodos dentro de células, e tudo teve prazo de validade, porque tem prazo de validade também. Então, para que você não entre nessa frustração que o Manuel falou, o que eu diria para cada líder aqui, Deus tem uma visão dele para cada igreja, e mesmo sendo de uma só denominação, como é o caso da comunidade da graça, porque visão é pessoal e intransferível. Qual é o problema? Eu, Carlito, recebo uma visão, eu busquei, e Deus dá, Deus não faz acepção de pessoas, se você ora, Deus colocou você lá, você busca, faz um jejum, se separa, Deus vai dar uma visão para você pastorear o seu rebanho e ganhar aquela comunidade para Jesus. Aí, quando Deus me dá a visão, ela é uma visão, mas no momento que eu pego essa visão, que eu sistematizo ela, que eu passo ela para uma apostila, e que eu ensino, deixou de ser visão, passou a ser método. E aí entra a questão, pode dar certo, mas pode não dar certo, porque tem todas essas variáveis que o Manuel falou, que é contexto, que é cultura, que é processo, que é sistema. Então, vamos, primeira coisa, ter certeza que temos uma visão de Deus. Visão é o quê? É um retrato, é uma fotografia do que Deus me deu para levar o meu povo a um determinado lugar. Por exemplo, vamos dar algumas visões bíblicas aqui. Abrão estava lá na Mesopotâmia e Deus deu uma visão. Deixa tudo aqui, pega as suas coisas e vai para Canaã. Uma visão. Davi, ó, pega aqui e vai e toma Jerusalém. Deu uma visão, ele foi lá e fez. A Salomão, você tem as mãos limpas, você vai construir o templo. Neemias, você vai reconstruir o muro. Então, visão é o que Deus dá, Deus no passado e dá hoje. Agora, se não é visão e é método, e você tem que discernir isso, é visão, veio de Deus. Por exemplo, em conferência, você não pega a visão. Porque ninguém aqui é Deus. A conferência da Comunidade da Graça, a conferência da Igreja da Cidade, que chama Conferência em Espírito, nós não podemos dar visão, porque visão é só Deus que dá, é pessoal e intransferível. o que eu posso dar para você é ferramentas, é técnicas, estratégias, uma inspiração. Mas isso tem que ser pego com cuidado, porque tem muitas variáveis e na hora de aplicar, tem que obedecer a dica do Manuel. É o que eu diria para você. Há um teólogo que dizia o seguinte, que a teologia da cidade, isso que o Carleto está dizendo, chamado Karl Barth, ele dizia o seguinte, você precisa ler a Bíblia, você precisa ser pastor na cidade com a Bíblia em uma mão e o jornal da cidade na outra. Agora, as notícias da cidade do Carlito, embora semelhantes, são diferentes da minha cidade. Entendem o que eu estou dizendo? Mesma Bíblia, mesmo meio de comunicação jornal, vai levá-lo de uma maneira e vai talvez me levar de outra. Se eu fizer um copiar e colar o do Carlito ou ele tentar fazer com o meu, é como, já que você citou o caso de Davi, pode ser a armadura que não servia. Eu não posso usar a armadura dele. Eu estava dizendo para o pastor Ronaldo, ontem, eu tive um professor que dizia, não é errado você usar o machado dos outros, não é errado, mas você precisa saber dar os seus golpes, porque o machado do outro, na mão que não sabe golpear, não vai fazer nada, você vai ferir a sua mão e não vai nunca conseguir cortar a madeira. Carlito, hoje você falou, a respeito do discipulado, que o discipulador não é dono, não manda no discípulo. Como é que é isso? Como é que eu posso saber se eu estou mandando nele ou não? Como é que eu posso saber se eu estou manipulando, se eu estou assumindo o meu controle sobre ele? Como é que é esse negócio? Porque isso é muito sutil, porque, às vezes, no discipulado, a gente acha que deve realmente se meter com a vida do outro e impor determinadas questões nossas, sentimentos nossos, ideias nossas, pessoais. Como é que é esse negócio? Como é que funciona? E, às vezes, não é, Carlos Alberto, não é nem por maldade. Não. É meio que natural. Com boas intenções. Com boas intenções. Então, a primeira coisa, eu creio que todos nós que estamos discipulando alguém, deixa eu até perguntar aqui. Uma coisa é você ter uma célula. Uma célula é coletiva, um pequeno grupo. Mas quantos estão, intencionalmente, você tem discípulos? Quer dizer, e eu vou dar uma definição aqui. Você se reúne periodicamente, aí você escolhe a cada uma semana, a cada 15 dias, num ambiente formal ou informal, isto é, num restaurante ou numa sala ou num ambiente da igreja, isto é, você está discipulando uma outra pessoa. Levanta a mão. Ok. A maioria aqui está. Então, primeira coisa, leve ele a ser parecido com Jesus e não com você. Então, é muito comum, às vezes, as pessoas quererem reproduzir, aí eu prego desse jeito, eu quero que meu discípulo pregue igual. Eu ensino desse jeito, eu quero que ele ensine assim. Eu sei administrar desse jeito. Então, é uma linha tênue, mas é mais parecido com Jesus do que comigo, necessariamente. E se for mais parecido com Jesus, vai ter valores macros. O Carlos Alberto hoje pregou um princípio aqui muito importante, não julgar. Então, eu costumo dizer, o Ian é discípulo meu há 20 anos, se você é uma pessoa que você fala mal dos outros, você é fofoqueiro, você é maledicente, e você está andando comigo, a responsabilidade é minha. Porque eu não estou discipulando ele à luz de Jesus. Ele está parecido comigo, porque eu é que estou gerando isso. Então, eu creio que precisamos gerar discípulos parecidos com Jesus e a prova disso vai ser como é a qualidade de pessoas que andam conosco intimamente. E tenho procurado, Carlos Alberto, assim, eu digo para você, assim, glorificando a Deus, eu não tenho nenhum discípulo e não ando junto com ninguém que é mau caráter. Se você vê eu andando como uma pessoa que tem uma atitude que não é boa, pode ter certeza, ele é um novo convertido ou é alguma coisa por ação social. Mas se é discípulo, isto é, come na minha mesa, vai na minha casa, anda com frequência no meu escritório, faz viagens, discipular comigo, essa pessoa tem caráter. Então, se você anda discipulando pessoas e essa pessoa tem um caráter ruim, ele está errado, mas tem a ver com o seu discipulado que é ruim também. Eu creio no discipulado, na transferência daquilo que Deus nos deu no Evangelho, mas temos que olhar o fruto, porque contra o fruto não há prova. E como agir em relação a esse caso? Tem que... Como agir? Se você está trabalhando com uma pessoa e ela não melhora, você tem que se afastar, porque senão é complicado para a gente que está na liderança. você tem um discípulo, ele é desobediente, ele está mentindo, ele está endividado e não quer mudar de vida e continua gastando. Você está orientando e ele está postando na rede social, ele está devendo o colégio do filho e está viajando para o exterior. Ele não pode ser seu discípulo, a não ser se você tem um mau caráter quanto ele. Agora, se você está ensinando, ensinando, ensinando e ele não recebe, então ele não quer ser discípulo. Um outro princípio importante que eu aplico é o seguinte, discipulador não procura discípulo, o discípulo tem que procurar o discipulador. Então, você fala, uma pessoa, você está discipulando, uma pessoa, e aí ele não te procura, tem três meses, ah, fulano, não tem tempo para mim, mas você marcou, você intencionalmente buscou, porque o maior interessado tem que ser o discípulo e não o discipulador. quando o Paulo dizia, sede vós meus imitadores, como eu sou de Cristo, enquanto eu imito a Cristo, vocês me imitem também, o que é que o Paulo estava querendo dizer? Eu creio que é a essência, porque, por exemplo, Paulo, ele não era um grande pregador, o pessoal até brinca, porque enquanto que ele pregava, o cara dormiu e caiu do telhado. Então, ele, com certeza, estava falando da essência, Paulo não estava preocupado com o método, ele não estava preocupado que, acabei de ler aqui, que Tito e Timóteo, seus verdadeiros filhos na fé, tivessem a mesma metodologia que ele, mas é a essência. Então, o discípulo não precisa aparecer com o método que tem o discipulador, mas tem que ter o mesmo coração. e esse coração é o, qual o coração? É o coração de Jesus. Tem que ter o mesmo coração, tem que ter a mesma fé, tem que buscar ter os mesmos valores e princípios, mas vai se vestir diferente, vai ter gostos e preferências diferentes. Como você falou do seu filho, faz dez perguntas. Se ele está perguntando, o Rick Warren tem uma expressão, não abata os seus feridos só porque ele tem dúvidas. tem pessoas que estão perguntando na igreja, não é porque ele é mau não, é só porque ele não entendeu. Exatamente. Exatamente. E quando o Paulo falava sobre vocês me imitem, enquanto eu imito a Cristo, o Paulo estava querendo talvez dizer, veja que o meu modelo é Cristo. Então, da mesma maneira que eu estou imitando a Cristo, vejam vocês, imitem a Cristo também. porque a grande tendência é essa, eu sou assim, então faça como eu estou fazendo. É, um outro exemplo fica claro disso. Paulo não casou, mas ele orienta que o obreiro tenha uma só esposa. Então, olha bem, ele não está querendo reproduzir, se ele tem o dom de celibato, é uma coisa dele, muito pessoal dele, para ser discípulo. Graças a Deus, não é pessoal? Amém. Agora, triste, só para você ver como é que caminha a humanidade, isso aconteceu comigo, gente. Discipulando, ou disciplinando uma ovelha no Rio Grande do Sul, ele teve um caso extra conjugal, fomos confrontar, sabe o que ele disse, Manuel? Sabe o que ele disse, Caso Alberto? Osmar, abriu, lá em Timóteo, disse, pastor, mas está aqui que o bispo deve ser pastor de uma só mulher, não está dizendo aqui, sobre a membresia. Falou isso para mim, olha a cara de pau, engito do pão de perna. É que deve ser marido de uma só mulher, de cada vez. É, acho que sim. Então, eu acho que ficou bem claro, que nós estamos falando aqui, Paulo não transferiu para os seus discípulos a forma, a estratégia, o seu estilo, ele transferiu a sua essência. então, que é a essência de Jesus. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O que? Paulo diz, falo a verdade e não minto. Ele diz, lá isso em Gálatas, ele diz, capítulo 5, eu falo a verdade e não minto. Por que que Paulo escreve uma carta e faz questão de dizer que ele não mente? Por que? certamente tinha outros em nome do Senhor lá que mentia. Se Paulo imitava Cristo, quem nós imitamos? Pois é, até nessa palavra, né, imitar é diferente de obedecer. Exato. Ou copiar. Ou copiar. Se você dá ordem, é uma coisa, imitação requer observação e tentativa, nas quais terão erro. Porque eu vou te imitar, então eu vou observar como que o Carlito faz, eu vou tentar reproduzir. pode ser que eu erra. Agora, se eu trabalho com você e você me dá uma ordem, eu não tenho que te imitar, eu não tenho que observar, eu tenho que cumprir. E o discipulado, eu acho que é uma coisa tão linda. Já ouviu falar da expressão multiforme graça. Gente, Deus ama a diversidade. Se ele não amasse, por que que ele teria que ter feito tanto tipo de peixe diferente? Não é tudo peixe. Por que que ele teria feito tanto tipo de ave diferente? Não é tudo ave. Por que que ele nos faria tão diferentes? Somos todos seres humanos. Então, quem gosta de coisa, tudo igual, gente, é seita. Você vai numa igreja que é seita, mórmon, é tudo igual, até a cor da igreja é igual. Não pode mudar, por que? A seita é tudo igual, mas a igreja tem as nuances da cultura, da beleza, da estética, da diferença. Então, não se preocupe de fazer... Eu tenho filhos gêmeos. Eles são gêmeos univitelinos. Nunca gostaram de se vestir igual. Nasceram da mesma placenta, mas gostaram de ter corte de cabelo diferente, roupa diferente. Então, mas os dois são meus discípulos. Meus quatro filhos são membros da igreja, tem célula, tem ministério, amam Jesus, não me dão trabalho nenhum, nenhum, nenhum. Meus filhos nunca me deram trabalho. Então, agora, eu, até você me resgatou aqui hoje, eu também não consegui fazer o culto doméstico. Se você conseguiu, glória a Deus, aleluia, mas eu não posso ficar culpado, porque eu nunca consegui esse método. Eu falei com medo de ser o único, mas deve ter outros aí também, né? Mas, irmãos, meu filho é um homem, é um rapaz de Deus, Carlos Alberto conhece, prega no meu lugar na igreja, é líder de jovens e a minha filha é uma menina de Deus que, eu acho que o que eu fiz foi não atrapalhar o que Deus já ia fazer na vida dela mesmo, eu só não atrapalhei, então já está bom. São discípulos, mas eles gostam de música diferente, nós temos que entender, na época bíblica, a expressão lá da lei que fala o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó. Eu fui somar a idade de vida de cada um deles, se eles, é porque eles nasceram num tempo que o outro estava vivo e deu a continuidade, mas eu somei os três anos que os três patriarcas viveram, deu 517 anos. Gente, 517 anos na era patriarcal, eles usaram a mesma roupa, comeram a mesma comida, ouviram a mesma música, participaram da mesma liturgia. Vamos falar aqui, esquece que o Brasil tem 518 anos, vamos falar na cultura evangélica em 100 anos, o que mudou? O quanto mudou. Então, a questão não é mudar ou não mudar, ou muda agora ou muda depois. Tem igreja, gente, que se o século XX voltar, elas estão prontas. não é? É impressionante. Mas não se fazem mais igreja para antigamente. Tem uma expressão em latim que diz temporas mutanto etnus mutanto em ilis. Os tempos mudaram e nós mudamos com eles. Então, a forma como você vai fazer o discipular, se vai ser viajando, se vai ser com livro, se vai ser sem livro, aumento, vai ter que variar porque as pessoas mudaram, mas a essência do discipular os filhos, a essência de transferir a essência de Jesus, como diz, para ter dores de parto para que Cristo seja formado dentro de você. Isso não tem nada a ver com o jeito de pregar, isso não tem nada a ver com o jeito de vestir, se um é de tênis, se um é de calça, se um é de camisa, mas tem a ver com a essência, ter o mesmo coração, ter a mesma fé, isso temos que ter no nome do Senhor. Fazer discípulo é se preocupar em ter a essência de Jesus e reproduzir isso e não ter a mesma forma porque, gente, original, quer ver? Você conheceu, o pastor Nilson do Amaral Fanini, foi o grande ícone dos batistas na década de 70, 80, eu fui em 82, ouvi o Fanini no Maracanã, eu tinha 12 anos de idade, não tinha um convidado de fora, não tinha um cantor gospel e tinha 120 mil pessoas no Maracanã, no Rio de Janeiro, para ouvir a mensagem do reencontro. Agora, Fanini pregando era ótimo, agora eu via pastores tentando imitar o Fanini pregando, é feio, porque é forçado. Carlito, você disse uma frase ontem, que eu anotei aqui, achei muito importante, nós estamos, contexto de comunidade, contexto de relacionamentos, o pastor Carlos Alberto sempre valorizou o trabalho em equipe, até hoje, insiste conosco em importância de uma equipe, equipe, equipe. Você disse uma frase ontem que dizia o seguinte, quem vai sozinho, quem anda sozinho, vai mais rápido, mas quem anda em equipe, com um time, vai mais longe. Explora um pouquinho mais isso para nós, por favor. Isso é um princípio fantástico que eu também ganhei e tenho tentado aplicar. A minha esposa, eu ando com Leila, eu sou mais alto que ela, de vez em quando ele está andando, às vezes em shopping, eu vou e daqui a pouco ela para e me chama. Não sou casado com o muçulmano. Porque o muçulmano é assim, ele vai para frente e a mulher tem que ficar atrás. E aí eu caio em si. E eu acredito, Carlos Alberto, que esse princípio, Osmar, se aplica ao ministério. Se a gente estiver indo rápido demais, a gente tem que parar porque Jesus nunca andou sozinho. Aí é discipulado. É Jesus. Se Jesus nunca andou sozinho, quem aqui é discípulo de Jesus? Então, quem andar sozinho está na contramão do discipulado de Jesus. Então, de dois em dois, porque é um princípio. Até as seitas sabem disso. Quem já viu Timão de Jeová sozinho? Quem já viu Mórmon sozinho? Então, leve. Você vai começar algo novo na sua igreja. Você não pode chegar na igreja, pastor chega lá, foi na conferência da comunidade, chega lá. Gente, a partir de hoje, aqui é igual a igreja de Wittenberg lá na Alemanha. Fechado para a reforma. Está aqui todas as teses e vamos adiante. Acho que não. Temos que ir devagar e trabalhar. Explora um pouquinho agora quem vai em equipe e vai mais longe. Eu acredito que é a maneira de terminar bem. Então, por exemplo, o Carlos Alberto acabou de dar uma lição linda de fazer a transição da igreja local. Ele agora vai focar na mentoria dos pastores e do cuidado de um outro nível de liderança que é as igrejas como um todo. Então, é uma transição. Você imagina se uma igreja que foi fundada por um pastor fizer uma transição depois que o pastor partir. Ele não pode dar apoio nessa transição. Então, ir mais longe com pessoas é você continuar tendo agora, por exemplo, o que vocês vão ver. A comunidade da graça cede ter o seu pastor local que o pastor fundador que é porque Deus quis acabou sendo o filho biológico mas poderia não ser. Poderia ser o Manuel poderia ser o Osmar poderia ser eu. Seja quem for se há a presença do pastor pai o pastor mentor vai poder ajudar vai poder orientar faz uma transição mais tranquila quer dizer termina bem. Tem muita gente que está começando bem mas não está terminando bem porque não sabe a hora de parar. Entende? A gente estava na hora do almoço conversando sobre um caso que talvez não percebeu a hora de parar. Quem vai mais quem vai com equipe vai mais longe porque sabe a hora de parar pode receber um toque um do outro. A gente tem coisas que só o discípulo que está perto tem autoridade para falar. Vou dar um exemplo. Quando Elias foi levado ao céu a Bíblia diz lá em Reis que Eliseu estava perto não foi? Ele foi levado e Eliseu ficou na dele porque ele estava andando há algum tempo ele estava carregando a mala de Elias Eliseu seguia Elias era discipulado por ele ele ia para o Jordão Eliseu ia ele ia para Jericó Eliseu ia ele ia para Samaria ele ia aí quando ele falou ó eu um dia vou ser levado ele estava preparando o dia que Deus levou ele o fez o que? Acreditou mas a mesma passagem bíblica diz que tinha outros 50 discípulos outros 50 discípulos era discípulo de Elias era discípulo de Eliseu mas eles não eram próximos e o que que aconteceu? eles não acreditaram que Elias foi levado para o céu e a Bíblia diz que eles passaram três dias procurando e Eliseu falou assim ó não adianta procurar porque ele disse que seria arrebatado então ele foi não vai que Deus levou ele para o céu nós não estamos aqui para desacreditar que Deus levou ele para o céu mas botou ele em cima de alguma montanha por aí a gente vai achar Eliseu falou não ele foi embora acabou mostra o que? discípulo que anda longe desconfia não acredita 100% então a proximidade foi tudo Eliseu e Elias e por isso tinha ali a paternidade o líder que anda sozinho vai mais rápido mas quando chegar no final da vida a probabilidade dele cometer erros fatais e afundar o que perdeu o que construiu é muito grande mas se você vai estar junto não vai deixar que isso aconteça então não me deixem ficar só 4 e 15 uma pergunta última se me permitir aqui para os dois quem foram os seus mentores até aqui ou quem são os seus mentores hoje? bom eu fui eu saí do Brasil eu era muito jovem eu tinha 20 anos de idade então eu sempre convivi fora eu tive professores que foram meus mentores que talvez não seja irrelevante falar o nome mas uma das pessoas que mais me influenciou no pensamento que eu tenho sobre a igreja chama-se Eldin Vilafane foi um professor e orientador meu na minha tese de doutorado também eu tenho o que eu fiz foi criar bons amigos porque é melhor serem dois do que um vai mais longe porque a Bíblia diz assim se um caiu o outro levanta se estiver sozinho fica no chão então vai mais longe porque o outro ajuda e Deus colocou pessoas boas homens que eu admiro e respeito e pessoas com quem eu aprendo seu pastor é um deles e tantos outros que eu fui me aproximando nomes no Brasil eu nunca tive um mentor assim eu já tive amigos e aí seria injustiça minha citar apenas um porque vários colocaram a mão sobre mim em momentos diferentes disseram Manoel esse caminho talvez não seja assim vai por ali eu não tenho a menor dificuldade de abrir meu coração de falar das minhas fragilidades para os meus amigos Osmar para as pessoas próximas da minha vida absolutamente nenhuma e acho que isso foi profundamente forte para me preservar até agora de pé que Deus me conserve assim mas até agora desde as dificuldades conjugais que se por acaso as mulheres não fazem raiva na gente não faz não tem esse problema mas se por acaso um dia acontecer sim a gente poder dizer poxa lá em casa está difícil o negócio e ter uma orientação ter alguém que ajuda sempre fiz isso o que eu sugiro aos pastores mais jovens é exato tenha alguém tenha um amigo tenha pessoas que você admira né e que você possa aprender então meus nomes fica difícil de citar porque eu vejo o Beto citar os deles eu falo gente do céu eu não tenho nada não quem foi seus mentores ele cita 3, 4 nomes lá que eu só via só li os livros então eu penso assim Deus teve misericórdia de mim botou gente boa para ir me ajudando até agora e aí tem outros assumindo o bastão agora e me ajudando daqui para frente Osmar eu tive muitos e tem o primeiro deles foi o pastor Paulo de Souza Nunes foi o pastor que me ajudou muito na mentoria antes de ir para o seminário então foi o meu primeiro pastor e pasto porque como eu perdi meu pai muito cedo então a minha paternidade espiritual com Deus foi através também dos meus pastores então o pastor Paulo de Souza Nunes pastor muito humilde muito simples me ensinou e eu via Jesus muito forte na vida dele está vivo até hoje a gente ia foi o que me convidou para pregar a primeira vez assumi um púlpito com 14 anos Osmar pela primeira vez pregava nas ruas pregava nos sítios a gente ia de charrete juntos para o interior lá do do estado do Rio de Janeiro depois fui para o seminário no seminário foi o pastor Valmir Vieira pastor Valmir Vieira é um amigo até hoje é pastor no Rio de Janeiro ele foi o primeiro pastor meu no seminário e se tornou um amigo pessoal depois veio fazer o meu casamento e foi o meu primeiro professor de homilética não de matéria mas me ensinava a pregar pastor Valmir Vieira e agora quando eu fiz 25 anos de casado eu o convidei para que ele fizesse as nossas bodas de prata porque ele sempre foi uma pessoa muito especial na minha vida foi o meu segundo mentor no ministério o meu primeiro que realmente foi alguém que me ajudou a ser igreja como hoje foi o pastor Rick Warren sem dúvida alguma durante 10 anos hoje já não temos tanta mas durante 10 anos foi a pessoa e pelo caráter também eu vi o Rick Warren se tornar o pastor mais influente do mundo e o homem nem de carro mudou a igreja a mesma coisa nunca teve uma conversa com ele sobre questão de mulher de adultério ou qualquer coisa assim e um homem de perdas porque um homem que teve a esposa com câncer um homem que tem uma doença autoimune com relação a adrenalina dele quando ele está em público ela sobe muito alto então ele pode ter um mal súbito a qualquer momento então ele fala para públicos grandes com muita dificuldade depois a nora dele teve um câncer do tamanho de uma laranja aqui no pescoço foi muito difícil e o filho dele que tinha problemas mentais se suicidou e um homem desse manter-se lúcido simples e agora esses dias a gente esteve junto ele ungindo a gente um pastor batista da convenção do sul ungindo a gente com óleo isso é muito significativo então sem dúvida alguma depois o pastor Carlos McCord que é hoje é um pastor americano ficou comigo seis anos lá em São José hoje ele está aqui com o Sidney Costa no Alphaville mas um homem que me ensinou muito sobre Jesus até hoje eu e Ian a gente tem muito dos axiomas da vida no que o Carlos passou para a gente eu estava com ele a semana passada em lágrimas agradecendo por tudo que ele ensinou para a gente e vive conosco hoje em matéria de prestação de contas pela denominação ser muito grande Osmar os batistas eles tem 140 anos é muito diferente uma igreja para outra é uma denominação que tem gente extremamente tradicional extremamente ultra pentecostal então é difícil você ter afinidade aí Deus levantou nós temos um grupo que é uma aliança é uma aliança mesmo eu Domingos da PIB de Marília Marcelo da PIB de Arassatuba o Getro então a gente criou uma aliança e aí nós temos uma amizade muito profunda de prestação de conta de andar junto e aí a gente ajuda outros pastores hoje em torno de 30 que a gente ajuda também porque é diferente da Rede Inspire essa que eu apresentei a Rede Inspire é uma rede de mentoria de materiais de estratégias de técnica que eu partilho sermões é diferente já essa aliança com esses pastores é uma coisa de coração a gente não prega os mesmos sermões a gente não tem a mesma estratégia mas a gente tem o mesmo coração e isso é muito muito bom agora é aí tem aqueles pastores que a gente se inspira pela integridade e claro que Carlos Alberto é uma pessoa como a gente pode porque homem bem casado de uma só mulher com filhos espirituais e biológicos um legado extraordinário então só de estar perto a gente recebe porque eu creio que a gente recebe da unção que a gente respeita então ao estar perto ao abraçar ao beijar ao receber uma palavra claro que a gente está recebendo e está crescendo e por outro lado gente do mesmo fato que uma pessoa como Carlos Alberto a gente quer estar perto Manuel e Osmar tem pastores que eu convidei para pregar na minha igreja e foi uma única vez não convido nunca mais porque a pessoa começa a pregar não é no púlpito é a pessoa que recebe lá no carro é o tipo de conversa que tem no gabinete é a forma como se porta numa refeição é a conversa tem gente que só sabe falar dos outros só sabe falar de dinheiro só sabe falar de coisas que um pastor não falou de si mesmo então você começa a perceber peraí tem gente que eu tenho que andar perto e guarde isso no coração tem gente que você tem que fugir você não está julgando você não está julgando salvação é um critério de Deus você não vai separar joio de trigo mas para a sua salubridade você não deve andar perto obrigado viu querido Manuel meu amigão velho de guerra Carlito obrigado a contribuição de vocês neste nosso encontro tem sido tão especial tão para o meu coração para o meu coração tem sido fantástico meu tem sido edificado abençoado eu quero só dizer o que disse para a Suelina agora há pouco fazia tempo que eu não participava de um encontro como esse também amém está aqui há tempo que eu não participava sentindo tanta alegria de ter vocês dois aqui aleluia eu eu estava dizendo que esse encontro a responsabilidade dos convidados não é nem minha é do Ronaldo porque eles se tornaram amigos do meu filho antes de serem amigos meus se veja que coisa horrível tornaram-se amigos do Ronaldo Ronaldo que conviveu com o Manuel lá na América com o Carlito aqui a ponto do Carlito chegou uma época que o Carlito queria levar o Ronaldo quase gente isso aqui está rebelando aqui agora porque agora dá licença de Cansalberto ele assumiu mas até ele assumir estava uma né vai ou não vai porque se não vai ele vai para São José então ele está abrindo hoje aqui mas você sabe de uma coisa que na época em que o pastor Carlito fez esse convidado ao Ronaldo e falou comigo enviou uma carta à comunidade eu me senti tão honrado que eu disse para o Ronaldo filho a única pessoa que eu gostaria que você estivesse é com o meu amigo Carlito obrigado que você é um dos homens que eu mais admiro nesta nação tá jovem é fiel é amigo é leal não é gente exibida né porque com um ministério fantástico que Deus tem dado para ele isso aqui é igualzinho isso aqui o outro é igual fantástico ministério gente simples gente que glorifica Deus então eu tive eu liberaria o Ronaldo sem dúvida mas sabe de uma coisa eu precisava tanto do rapazinho o rapazinho está começando agora está tchauzinha cara depois nós conversamos então eu se você for no meu gabinete lá em São José o único pastor que tem uma foto só dele não é nem eu com ele é uma foto dele no meu gabinete é Carlos Alberto isso aqui é para não pegar quebranto aí eu entro e falo sua bênção mas eu quero agradecer a vocês dois e concluir só dizendo o seguinte a minha experiência a minha experiência desta mentoria qual foi a minha experiência de sentido e qual tem sido no dia de hoje eu contava para ele eu tive três pastores com quem eu prestava contas com quem eu me relacionava eram mais velhos do que eu eu sempre menciono isto é verdade que eu aprendi tão pouco com eles poderia ser melhor se tivesse aprendido mais mas um cuidou de mim como um pastor que me amava e cuidava bem das suas ovelhas pastor Antônio Elias pastor emérito da igreja presbiteriana lá de Niterói Rosmar esteve comigo uma das vezes que eu estive lá eu fazia uma vez por mês eu saia eu e Sueli saímos de São Paulo íamos para Niterói eu me sentava com o pastor Antônio Elias Sueli com a irmã Maria José esposa nós nos separávamos e ele orava comigo compartilhava uma palavra me abençoava me ajudava era um momento difícil na minha vida eu estava saindo de uma organização estava um pouco machucado com algumas situações e o pastor Antônio Elias me amou profundamente me acompanhou o tempo todo ele ele me impactou muito pela pela paixão que ele tinha por pessoas o maior evangelista que eu conheci da na minha época da minha da minha geração que eu conheci pastor Elias apaixonado por pessoas era alguém amoroso especial muitos de vocês que estiveram comigo na sede ou conheceram que eles estevem várias vezes comigo lá era um homem apaixonado por Jesus e apaixonado por pessoas me identifiquei com ele pela mensagem que enfatizava o aspecto do amor do cuidado de serviços que eu eu tenho dificuldade de me relacionar com pastor empresário empresarial eu não consigo sabe ser administrador administrador não consigo eu gosto do coração de pastor do coração que se inclina a pessoas que ama pessoas que quem ama pessoas não ama coisas como o contrário é certo também que ama as coisas não ama pessoas então o pastor Antônio Elias era o meu pastorzão uma vez por mês eu e Sueli o segundo foi o pastor Ernesto Nini que faleceu agora com 102 anos estive com ele celebrando o aniversário de 100 anos fui o pregador desse desse momento histórico na vida daquele homem de Deus era um dos maiores líderes que nós tivemos na igreja brasileira eu nem sabia disso e nem eles reconheciam isso na época eram pastores como nós somos aqui gente simples mas Antônio enquanto Antônio Elias me ajudou a ser pastor atendeu na vida pastoral o Enéas me ensinava sobre as questões as questões da da organização ele foi o fundador do ministério da igreja batista nacional né nacional ele era um homem fantasticamente apaixonado pelo senhor que enfatizava na época muito a respeito da experiência com o Espírito Santo então o pastor Ernesto me falava muito sobre a importância de cuidar bem da igreja né de estruturá-la bem de organizar de cuidar das pessoas de amá-las de protegê-las de ensinar a palavra de cuidar da palavra fantástico ele passou isso para o meu coração sempre estava comigo e eu sempre estava com ele ele me chamava de pai e eu desculpa ele me chamava de filho e eu o chamava de pai e o terceiro foi o doutor Russell Shedd que muitos de vocês conheceram esteve conosco há três anos atrás 2015 três anos atrás no nosso encontro ministerial lá em São Paulo e o doutor Shedd meu professor na faculdade batista na época na época ele implantou no meu coração o amor pelo novo testamento ele era professor das cartas de Paulo das epístolas paulinas e no novo testamento ele era apaixonado e ele passou para o meu coração a paixão que ele tinha pelo ministério do apóstolo São Paulo então eu estou contando isso para vocês aproveitando a pergunta que Cosmar fez para dizer o seguinte cada um deles teve participação na minha vida a cada um deles eu prestava contas particularmente ao pastor Antônio Elias eu prestava contas da minha vida minha conduta meu caráter minha paixão pela minha esposa pelos meus filhos aprendi com ele e prestava contas a ele pastor Enéas igual e o pastor Shed nesse aspecto ele cuidava de outra área talvez mais preocupado de me ajudar na teologia que houve uma época que ele precisou muito me ajudar a firmar as bases teológicas da comunidade da graça o doutor Shed que me ajudou mas esses três homens não eram homens sofisticados os grandes os grandes papas apóstolos da nação eram pastores como eu e como vocês gente simples apaixonada por Jesus mas uma coisa que eu sempre quis no meu ministério é isso eu quero me aproximar de gente melhor que eu que pior que eu basta eu entendeu eu quero ser por isso que eu quero ficar perto de Carlito quero ficar perto do meu amigo Manuel quero ficar perto do Osmarzão velho de guerra ficar perto dos meus pastores e líderes quero ficar perto de vocês vocês são amados meus amo vocês gente melhor do que eu gente preciosa que eu recebi a vocação de lavar-lhes os pés fui chamado não é para para ser servido por vocês isso não é a minha função fui chamado para servir vocês para cuidar de vocês amar e servir vocês esta é a minha função amo você aleluia glória a Deus pelo menos um consegui concluindo quero dizer nunca fique sozinho você tem que ter alguém para prestar contas sua vida sua conduta suas finanças seu trabalho ministério sua vida conjugal sua vida familiar sua vida moral suas tentações que você também passa por tentações você não é diferente de mim não não vem não não vem não porque você é igualzinho a mim lutas tentações dificuldades pressões fracassos quedas erros que não tem nenhum todo poderoso o todo poderoso habita em mim e em você mas nós continuamos sendo limitados pequenos e muito finitos não fique sozinho porque um homem só ou já caiu ou vai cair uma pessoa só ou já caiu porque precisa ficar sozinho se escondendo e se justificando ou vai cair que não tem quem o apoie procure alguém melhor que você mais santo que você mais ungido que você que ame a Jesus mais do que você por isso eu quero ficar perto desses meus amigos e perto de vocês em nome do Senhor Jesus